Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso amado, venerado, idolatrado, melhor versus pior. Hoje versão torta de limão, torta de climão. Mentira, não tem climão nenhum aqui, porque a única coisa que tem é agradecimentos, que vocês são simplesmente maravilhosos pra mim. No último vídeo de melhor versus pior, eu comentei sobre o fato de eu não ter mais ideias de alimentos pra fazer melhor versus pior. Eis que vocês, pra variar, sendo os lindos, perfeitos e maravilhosos que são, me deram várias ideias. E uma delas é a torta de limão. E olha que tinha muita curtida no comentário em que era torta de limão. Então, como vocês já estão cansados de saber, o pedido de vocês é uma ordem neste canal maravilhoso. E bora lá pro aplicativo descobrir qual é a melhor torta de limão e qual é a pior torta de limão do aplicativo. Gente, é muito sério que eu falo torta de limão e vem na minha cabeça na hora torta de climão. Sempre, toda vez que eu repito. Se eu errar, não me xinguem. Então, meus amores, é o seguinte. Já abri o aplicativo, digitei torta de limão e aí vamos ver o que temos aqui. Paleta de torta de limão, fatia de torta delícia de limão siciliano. Tem cara de delícia mesmo. Ah, mas no caso o nome se chama delícia, né? Torta de limão, muito creme. Olha que tem uma tortinha de limãozinho. Bom, em suma, vamos ordenar por avaliação. Então é o seguinte, meus amores. Eu acabei de encontrar o estabelecimento com a melhor avaliação, que neste caso é 5.0. É a maior, é o top do top do top do aplicativo. Não existe mais do que 5.0, ou seja, criam-se expectativas e que seja maravilhoso. Em compensação, o estabelecimento com a pior avaliação do aplicativo tem a avaliação 3.0. Já tivemos muito piores neste canal, mas eu sempre falo pra vocês que pra conseguirem, não se trata de doce, principalmente. Gente, doce é uma coisa fácil de fazer. Pra conseguirem ter uma avaliação 3.0, realmente tem que ser meio decepção. Então é o seguinte, galera. Eu acabei de pedir a torta de limão da melhor avaliação e a torta de limão da pior avaliação. Como vocês sabem, eu sempre gosto de pedir mais do que uma opção pra poder comparar mais do que uma coisa. Porém, hoje realmente temos torta de limão versus torta de limão. Não tem outra opção, não tem vários sabores ou alguma coisa desse tipo. Então, seremos torta de limão versus torta de limão. E pra começar essa comparação, a gente começa por onde? Pelos valores. E é o seguinte, meus amores. Temos mais do que o dobro de diferença. Por quê? A torta de limão da melhor avaliação custou R$21,50. Já a torta de limão da pior avaliação custou R$9,80. Ou seja, é mais do que o dobro. Mas enfim, os motoboys já estão a caminho. As tortas de limão, porque vai rolar limão, eu acho, hoje. Aqui, neste canal maravilhoso. Já estão chegando. E enquanto a gente espera juntinhos, não esqueçam de deixar seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Principalmente melhor versus pior. Quais alimentos eu ainda não fiz. Ah, só um detalhe, que eu amei vocês comentando que é pra eu começar a repetir, mas que não é pra abandonar esse quadro. Eu fiquei emocionada. Eu também amo ele. Eu vou começar a repetir sim, porque já faz mais de dois anos que eu faço. Então, com certeza, os restaurantes já mudaram. Tanto de melhor, quanto de pior avaliação. Meus amores, olha quem chegou, se não são elas. As protagonistas desse vídeo. Tortinhas de limão. Essa é a torta de limão da pior avaliação. Está aqui ela, que no caso eu não tô vendo nada de pior aqui, porque ela é linda. Linda e super bem apresentável, eu achei. E essa, gente, é a torta de limão da melhor avaliação. Ela veio linda em uma embalagem. Porém, eu tive que tirar porque aparecia a marca, e aí eu acabei dando uma quebradinha nela. Mas, ela também veio muito, muito bonita. Gente, disputa acirrada aqui, viu? Enfim, bora provar. Vou começar com a de pior avaliação que eu mostrei aqui pra vocês. Eu, sinceramente, galera, achei linda, tá? Achei ela muito bonita. E ela parece ter uma coisinha aquela de ovo aqui em cima, sabe? Olha isso. Ela tem algumas camadas, na realidade. Ela tem a camada embaixo, que é uma camada que aparenta ser crocante. A camada do meio, que é um creme. E a camada de cima, que parece ser uma clara em neve. Parece não, né? Eu acho que é mesmo. Então, bebê-e-ris, vamos provar. Olha, camada de baixo crocante. Nossa senhora, eu arrepiei inteira. Vamos lá, vamos tentar mais um. Gente, não tem açúcar, mas a gente não adora de limão. Mas eu tô tomando só o ácido do limão. Enfim, ela é literalmente uma torta de limão. Não tem como não dizer que é de limão. Que é muito ácida. Tem muito o limão mesmo, sabe? E tem, inclusive, um limão meio artificial, assim. Tem o ácido da fruta, limão mesmo. Mas tem tipo um sucutangue, sabe? Quando você sente que é o artificial mesmo do limão. Nossa, eu me decepcionei. Ela tá tão linda. Deixa eu botar meus pelos num lugar aqui, porque arrepiou até... Nem vou dizer onde. Vamos provar agora a de melhor avaliação. Melhor avaliação vem com o próprio limão aqui em cima. E ela veio muito bonitinha. Veio numa embalagem muito fofa. Mas, né, vocês sabem que... A primeira camada, ela veio sem nada. A tortinha dela não é tão crocante que nem a outra. A outra de baixo, ela dá um crack, sabe? Essa aqui tá meio molenga. Melhor avaliação. Só tem gosto de chantilly? Nem tem gosto de limão. Gente, eu vou misturar os dois. Ou é R$8,80. Esse aqui não dá pra sentir o gosto do limão? Só dá pra sentir o chantilly, mas também olha isso. É puro chantilly? Tem chantilly pra dedéu? Chantilly pra dar, pra vender, pra comer? Uh, sem graça. Tão caro, né, pra pessoa ver chantilly? Chantilly é caro, faz sentido. Juro. Isso aqui tem que comer um pedaço de limão junto pra sentir o limão? Ah, gente. Que chatice. Que saco. Nada pra eu dizer, tipo, nossa, gente. Eu vou lutar com unhas e dentes pelo pior. Ou vou lutar pelo melhor. Eu gosto assim. Eu não gosto só de, tipo, ah, nenhum dos dois é bom. Eu gosto de lutar. De falar, não, esse aqui é muito bom por isso. Isso, isso e isso. Nenhum dos dois é muito bom, gente. Juro. O de pior pode ser pior, mas o de melhor pode ser pior também. Juro. Os dois estão ali, ó. Empatados na pior avaliação. Porque de melhor, nenhum dos dois cabe. Esse aqui tá azedo que arde a alma. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou montar pra vocês a torta de limão da melhor avaliação. Vou misturar esse aqui com essa camada de baixo que ela é crocante, maravilhosa. Com esse chantilly doce. Até a alma. Agora sim. Uhum. É isso, cara. Vou ligar pros dois lugares e falar, ô, juntem as tortas de vocês. Que ficou perfeito. Nossa, gente. Tô decepcionada com os dois. Acho que isso nunca aconteceu num vídeo aqui. De eu realmente, assim, não ter nenhum que eu fale, nossa, que delícia. Normalmente os dois são muito bons e eu fico disputando qual é o melhor. Agora, disputar qual é o pior, realmente, essa é nova pra mim. Mas em suma, vamos ler as avaliações pra entender o porquê essa é a melhor torta de limão do aplicativo. E o porquê que essa é a pior torta de limão do aplicativo. Melhor. Larissa, cinco estrelas. Sem dúvida a melhor torta de limão da minha vida. Combinação perfeita entre o doce e o ácido do limão. Gente, nossa, juro. Eu não senti o limão. Só se realmente a intenção é comer com esse pedaço de limão aqui, ó. Que aí eu vou sentir o limão. É a única coisa que faz sentido pra mim. Michelle, cinco estrelas. Torta de limão especial. Virou o meu doce preferido da vida. É, realmente, virou o meu doce preferido faz sentido. Porque de limão ali, não tem. Mas aí também dá pra pegar o chantilly no mercado e comer assim. Gente, eu tô decepcionada, juro. Se for a primeira vez que você tá assistindo um vídeo meu, vai assistir outro. Porque eu não sou chata assim, mas é porque realmente eu tô decepcionada. Eu sou legal, sabe? Eu sempre tento defender eles. Só que, poxa, tá tão ruim. Viviane, cinco estrelas. Apaixonada pela torta de limão. Percebe-se que é feita com ingredientes de muita qualidade. Pela sua consistência e sabor impecável. Gente, ela é só chantilly. Olha isso. Só tem chantilly aqui. Vamos lá. Continuando. Pior avaliação. Maria, uma estrela. Pior torta de limão que já comi. Parece que está há dias na geladeira pela acidez do limão. Eu não tinha pensado nisso. Eu só levei em consideração que talvez derrubaram um litro a mais de suco de limão do que deveria. Mas faz sentido, né? A torta ser um pouquinho mais velha e ela ter ficado mais ácida. Tudo bem. Mariana, uma estrela. Uma vergonha servir em uma torta sim. Massa mole e sabor azedo. Péssima experiência. Sabor azedo eu concordo, mas a massa mole não. Eu achei essa massa muito boa. Ela tá crocantinha assim embaixo, sabe? Essa aqui já tá despencada. Jaque, uma estrela. Decepção. A pior torta de limão que eu já comi na minha vida. E se eu disser... Que tanto a de pior quanto a de melhor foram as piores que eu já comi na minha vida, juro, gente. Juro, eu não tô entendendo nem o que tá acontecendo aqui. Porque tem uns vídeos que a gente ainda olha e fala, gente, talvez eu tenha trocado os pratos. Porque a pior é muito melhor e a melhor é muito pior. Agora, esse aqui... Eu não tô feliz. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês aí de casa tenham gostado. Eu mesma não gostei. Vivendo e aprendendo, né? E vivendo e se ferrando. E torta de climão rolou aqui mesmo. Já é? De se esperar? Mas eu não esperava que ia ser desse jeito. Eu esperava que ia ser uma disputa acirrada. Dá melhor. Mas tudo bem. Quem ficou até o final, comenta a hashtag torta de limão. Que eu vou deixar um corazonzinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.